Imagine-se vivendo em uma cobertura cinematográfica no coração de Copacabana, um dos endereços mais icônicos e desejados do mundo. Esta propriedade espetacular oferece 425 metros quadrados de puro conforto, com vista deslumbrante para a praia, que vai tirar o seu fôlego diariamente, com quatro suítes elegantes, sendo três delas com closets espaçosos e duas com vista lateral para o mar. Este é o refúgio perfeito para quem busca sofisticação e exclusividade. A ampla área social é composta por dois salões encantadores, perfeitos para receber amigos e familiares em grande estilo. O terraço de aproximadamente 90 metros quadrados proporciona uma experiência única ao ar livre, ideal para relaxar ou realizar eventos memoráveis. Só dá brisa suave do Atlântico. A localização privilegiada na Avenida Atlântica, altura do posto 4, coloca você no epicentro cultural e gastronômico. Da zona sul carioca, desfrute da proximidade com os melhores hotéis, beers e restaurantes que Copacabana tem a oferecer. Além disso, você estará a poucos passos. De escolas ronomadas, farmácias, shopping center e supermercados, este imóvel não é apenas um lar, é um estilo de vida incomparável, onde cada detalhe foi pensado para proporcionar o máximo de praticidade, requinte, com características modernas, como aquecimento solar exclusivo, sistema de som embutido e acabamentos finos em mármore, nas salas e porcelanato nos quartos e terraços. Esta cobertura eleva o conceito de morar bem um novo patamar. A segurança é garantida, com portaria 24 horas e portão eletrônico. Para maior conveniência, há uma vaga na escritura e a possibilidade de alugar mais vagas no condomínio. Este é um convite irresistível para viver em um espaço onde cada dia se transforma em uma celebração à vida. Não perca a oportunidade única de fazer parte deste cenário deslumbrante, que muitos apenas sonham em visitar. Um lugar para viver os melhores momentos de criar histórias. Música Música Música